Olha aqui, ó. O Parton, abre pra mim. Isso, Parton, porque agora nós vamos até a rodovia Castelo Branco aqui em São Paulo, onde está o nosso repórter, o Marcos Clementino. Esse aqui é o pedágio da Castelo Branco, viu? Pra quem tá saindo da capital paulista, sentido interior de São Paulo. E você vê aí as imagens ao vivo do nosso Muxilink, Marcos Clementino. O movimento tá tranquilo por aí, por enquanto, hein? Bom dia, Douglas. Quem optou a viajar, sair da capital paulista agora de manhã, está com o trânsito tranquilo. Aqui, na Castelo Branco, que vai pro interior de São Paulo, controlada pela Via Oeste, existe a expectativa de que 506 mil veículos deixe a capital pela Castelo e pela Raposo. Já uma estimativa pela CT é que 1 milhão e 700 veículos deixe a capital paulista. Sistema Ecovias, sistema cheio de imigrantes, 250 a 340 mil veículos circularão no feriado pra ir pro litoral paulista. Pois é, a informação que a gente tem é que a Régis Bittencourt, neste momento, já tem aí mais ou menos 17 quilômetros de congestionamento. Daí você vê essa imagem aqui, a informação é que devem sair de São Paulo mais ou menos 1 milhão e 700 mil veículos. O problema é que outros 4 milhões resolvem ficar aqui em São Paulo, daí não resolve nada, né? Não tem jeito. E aí